Olá, bom dia. Vice-presidente Hamilton Mourão e autoridades estrangeiras começam hoje viagem de três dias para conhecer a realidade da Amazônia. No primeiro dia de testes, o PIX, novo sistema de pagamentos instantâneos, registra mais de 1.500 transações. E veja também, balança comercial brasileira tem saldo positivo de 5 bilhões e meio de dólares em outubro. Hoje é quarta-feira, 4 de novembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O vice-presidente Hamilton Mourão inicia hoje uma viagem de três dias ao estado do Amazonas, com chefes de missões diplomáticas da União Europeia e países como Canadá, França e África do Sul. A comitiva de 38 pessoas, que inclui ainda ministros e parlamentares, embarcou hoje cedo na base aérea de Brasília. Serão visitadas as cidades de Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Maturacá. Hamilton Mourão preside o Conselho da Amazônia e nesta missão pretende mostrar aos embaixadores a realidade da Amazônia e as ações implementadas pelo governo federal na região. Antes do embarque, Hamilton Mourão falou com a nossa equipe sobre essa missão. A importância é mostrar que o governo do presidente Bolsonaro não tem nada a esconder, está sempre pronto para o diálogo, erros ocorrem, obviamente, as críticas são válidas, mas o conjunto do que o governo vem buscando fazer é no sentido de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia. O repórter Carlos Molinari já está em Manaus para essa cobertura e de lá tem mais informações para a gente. O general Hamilton Mourão e os diplomatas farão sobrevoos pela região amazônica para verificar a real situação de focos de incêndio, queimadas, desmatamento e garimpo ilegal. Pela manhã, irão ao centro de destrução de guerra na selva, onde há um zoológico que abriga animais de áreas que foram degradadas. Na parte da tarde, a comitiva irá ao Censipan, que é o centro de monitoramento e fiscalização da Amazônia. Esse monitoramento é todo ele feito por satélites. E à noite, o general Hamilton Mourão terá um encontro com o governador do Amazonas, Wilson Lima. De Manaus, Carlos Molinari. Ontem, o vice-presidente Hamilton Mourão participou da terceira reunião do Conselho Nacional da Amazônia e anunciou a estratégia para as próximas ações do governo na região amazônica. Após o encontro com os membros do Conselho da Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão anunciou que será criado um contrato de objetivos, com metas claras de cada setor, para a Amazônia daqui para frente. A partir da semana que vem, nós vamos realizar reuniões com os diferentes ministérios em relação a cada uma das ações prioritárias para que sejam definidas as metas e, a partir daí, colocadas em um documento chamado contrato de objetivo. Mourão disse ainda que a garantia da lei e da ordem segue até abril do ano que vem na Amazônia para combater as fases iniciais do desmatamento e melhorar o índice de queimadas, mas se houver necessidade, pode ser prorrogada. Para o ministro das Relações Exteriores, o trabalho do Conselho é fundamental para a busca de soluções para a região. Todos nós aqui estamos enfrentando os desafios da Amazônia, não como um problema, mas como parte da solução. Sobre a viagem com embaixadores de vários países a partir desta quarta-feira ao Amazonas, o vice-presidente destacou que, nas missões diplomáticas, os embaixadores vão ter a oportunidade de conhecer os problemas enfrentados pela região, como as queimadas e as ações do governo federal para atender as demandas da Amazônia. Nós vamos sobrevoar a região da BR-163, onde nós sabemos que existem cicatrizes de queimada, existem áreas de desmatamento, existem áreas de garimpo ilegal. E, a partir dali, nós vamos mostrar também um aspecto da Amazônia, vamos dizer assim, consolidada no entorno da região de Manaus e chegando, finalmente, na Amazônia profunda, lá no noroeste do Amazônia, na cabeça do cachorro, para que eles vejam o estado que se encontra para aquela área de selva, bem como o atendimento que é feito às populações indígenas, que é outra questão que suscita muita controvérsia. O vice-presidente também comentou as eleições dos Estados Unidos que estão em processo de apuração de votos. Segundo Mourão, o resultado não vai interferir na política ambiental brasileira. Se é Biden, se é Trump, nós temos que fazer o certo, porque esse é o nosso dever, como governo do Brasil, fazer com que a lei seja obedecida. Vigilância redobrada nas fronteiras. A Operação Ágata Norte foi encerrada com a apreensão de 146 mil toneladas de manganês e a destruição de 3 mil pés de maconha. As ações foram nos estados do Pará e Amapá. Foram 14 dias de ações contra crimes transfronteiriços e ambientais na região. O resultado foi a apreensão de drogas, armamentos, minério, madeiras e embarcações, além do fechamento de garimpos ilegais. Foram apreendidas armas, munições, foram apreendidos e destruídos 3 mil pés de maconha e o resultado mais impressionante foi exatamente essa apreensão das 146 mil toneladas de manganês. Cerca de 4.400 militares participaram da Ágata Norte e o apoio veio por água, com 72 embarcações, por terra com 100 veículos e pelo ar com 14 aeronaves. A área de atuação entre o Pará e o Amapá equivale a 16% do território nacional e a operação também levou ações de prevenção e conscientização de combate à Covid-19 e de assistência hospitalar nos dois estados. Cerca de 70 milhões de animais devem ser vacinados contra a febre afetosa até o fim deste mês. Bovinos e bubalinos com até dois anos de idade precisam ser imunizados conforme o calendário nacional de vacinação na maioria dos estados. A vacina é importante para manter o status do Brasil como país livre da febre afetosa. Mais informações no site do Ministério da Agricultura ou no órgão de defesa sanitária animal de cada estado. 100 milhões de brasileiros já têm acesso à poupança social digital sem cobrança de tarifas. Vamos saber os detalhes então sobre esse assunto com a repórter Selma Dias, ela está no Palácio do Planalto. Selma Dias, bom dia. Oi Renata, bom dia a você também, a todos. Olha, a poupança social digital foi criada em junho em função da pandemia para o pagamento do auxílio emergencial e agora atingiu então 100 milhões de contas abertas, boa parte de brasileiros que eram excluídos do sistema bancário nacional. Então essa é uma das mudanças que surgiu em meio a essa crise e que veio para ficar, viu? No final do mês passado o governo tornou a poupança social permanente e agora ela pode ser usada para o recebimento de outros benefícios. Essa conta não tem tarifa de manutenção e permite também a movimentação de até 5 mil reais por mês. Inclusive para hoje tem previsão de pagamento do auxílio emergencial. Mais de 3 milhões de beneficiários nascidos em fevereiro devem receber juntos 1 bilhão e 300 milhões de reais por meio da poupança social digital. Lembrando que esse dinheiro ele pode ser usado inicialmente para pagar contas e boletos por meio do aplicativo Caixa Tem, também direto nas lotéricas ou também para fazer compras na internet e nas maquininhas que estão habilitadas no comércio, viu Renata? Com você. Tá certo, Selma. Lembrando que a TV Brasil vai transmitir ao vivo a partir das 5 da tarde essa cerimônia que marca aí os 100 milhões de poupanças. A gente vai transmitir ao vivo. Selma, obrigada pelas suas informações. E olha, no primeiro dia de testes, o PIX, o novo sistema de pagamentos e transferências, registrou o valor médio de 90 reais por transação. A expectativa do Banco Central é solucionar todos os problemas técnicos neste momento, para que o sistema entre em total funcionamento no próximo dia 16. Até agora, mais de 60 milhões de chaves já foram cadastradas. Nas primeiras oito horas de funcionamento, 1.570 transações foram feitas em todo o país com o PIX, o novo meio de pagamentos e transferências do Brasil. Nesta fase de testes, o sistema vai funcionar de forma restrita, abarcando até 5% dos clientes de mais de 700 instituições financeiras cadastradas. Neste primeiro dia de funcionamento, algumas instituições enfrentaram problemas técnicos. Acreditamos que também ao longo dos próximos dias, algumas instituições que ainda não estejam operando dentro dos parâmetros de qualidade, ou que estejam ainda sofrendo instabilidade nos seus sistemas, interrupção nos seus sistemas, irão fazer essa correção naturalmente, e esse período foi exatamente criado para que acontecesse isso. Segundo o Banco Central, todas as funcionalidades do PIX já estão disponíveis. Já é possível transferir, realizar pagamentos e gerar QR Code. Esse período de testes vai até o dia 15, e no dia 16 de novembro, o PIX estará disponível para todos os brasileiros. O sistema do Banco Central foi operante durante todo o tempo e funcionou de uma forma perfeita durante todo o dia. Então, nos dá uma certeza muito grande que o ecossistema como um todo está preparado para continuar o período de operação e entrar com cada vez mais clientes. Esse é o planejamento. Em outubro, o saldo entre exportações e importações ficou em 5,5 bilhões de dólares, o segundo maior superávit para o mês já registrado pela Balança Comercial Brasileira. Em outubro, o Brasil exportou quase 18 bilhões de dólares e importou 12,4 bilhões. Isso fez a balança comercial fechar com superávit de 5,4 bilhões de dólares, o segundo maior para o mês na série histórica. Entre as vendas do país para o exterior, o destaque positivo foi a indústria da transformação, com crescimento de 4,7%. As exportações de veículos de passageiros subiram em mais de 3 milhões de dólares na comparação com outubro de 2019, influenciada principalmente pela recuperação da economia da Argentina, o principal comprador de automóveis produzidos no Brasil. Tem efeito aí da melhora da economia do país, né, do afrouxamento das medidas ali de combate à Covid, né, da retomada da atividade econômica. As compras pela internet cresceram quase 60% durante a pandemia. E com a chegada da Black Friday, a expectativa é grande. Os correios já estão se programando para um aumento de encomendas. A expectativa do comércio é de superar as vendas do ano passado. E para garantir agilidade na entrega das mercadorias, os correios já estão preparados. Estamos preparados para atender as expectativas projetadas para essa que será a maior Black Friday de todos os tempos. A criação de novas alternativas de entrega, como por exemplo, o locker, o armário inteligente, deve ajudar e dar mais comodidade e rapidez na entrega dos objetos comprados pela internet. Com a vida moderna hoje, a gente não tem como esperar o carteiro chegar em casa para entregar a sua encomenda. Então a gente está trazendo essa facilidade e com mais segurança. Nós chegaremos a mais de 50 lockers já em 2020 e criaremos uma plataforma de até 5 mil lockers em 2020, 2021 e 2022. Essa fábrica de camisetas mineira vende quase a totalidade de seus produtos pela internet. E na Black Friday, as vendas mais que dobram. Certamente o principal momento para a nossa empresa, para o nosso time, a gente fica super empolgado, super empenhado para a chegada da data, porque é sem dúvidas o nosso novo Natal. 128 mil pessoas e 133 mil veículos foram fiscalizados na Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal. Ultrapassagem indevida e dirigir sob efeito do álcool foram as principais infrações. A operação, que contou com 10 mil policiais, registrou 858 acidentes, com 1.064 pessoas feridas e 86 mortes. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho